Lewis Hamilton vem para ser segundo piloto do Leclerc? Pois é, teve gente falando isso. Esse é o nosso tema de hoje. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e Lewis Hamilton está gerando um burburinho na Fórmula 1 por conta disso. Aqui mesmo no canal nós já tivemos uns três ou quatro vídeos sobre o assunto. E agora mais um, porque temos que falar sobre qual o papel e o porquê dessa transferência do Hamilton para a Ferrari. E existem implicações relacionadas ao Leclerc, inclusive. Então, vamos tentar destrinchar um pouco. Lembrando a vocês que a nossa parceira Paddock BR já tem camisetas de algodão do Hamilton na Ferrari. E agora chegou na cor preta. Olha só que linda essa camiseta. Ela não encolhe e você tem cupom de frete grátis e desconto. Basta colocar Ressaca F1 na hora da compra. Acessa pelo link aí embaixo e também te convido a entrar na Amazon, que tem produtos, livros de Fórmula 1, tudo de alta qualidade para você. O link está aí na descrição. Tem um link geral também para adquirir outros produtos. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, que também tem lançamentos grandiosos. Eu vi que muita gente está comprando lá recentemente, justamente por conta desses lançamentos. Então, olha lá também que tem os melhores preços do mercado. Falando então sobre Lewis Hamilton e Charles Leclerc. A saída de Sainz, ou melhor, a saída forçada de Sainz para a chegada do Hamilton, tem sim mensagens no rodapé. Aquela mensagem que não está explícita, mas que a gente já pega logo de cara só de ver a situação. Leclerc é tido como o queridinho da Ferrari, já não é de hoje. Hoje você vê a mídia especializada falando disso, você vê os fãs falando disso. Aqui no canal um pessoal comenta, o Leclerc é que tem que ser o queridinho, ele que tem que ser o cara que a Ferrari vai focar e tal. Só que é o seguinte, se o Leclerc fosse o primeiro piloto em que a Ferrari confia, ela não traria um piloto alfa como o Lewis Hamilton. Agora o termo alfa está na moda, falar dos pilotos. O Hamilton não chega para ser segundo piloto. Eu vi algumas pessoas comentando isso nas redes sociais e achei um absurdo completo. Lewis Hamilton, na verdade, ele chega tanto para auxiliar no desenvolvimento do carro de 26, do novo regulamento, quanto também para liderar o projeto nas pistas em 25 e 26. Ele chega para ser o cara da Ferrari, aquele cara que a Ferrari deve apostar as fichas num possível campeonato mundial, num possível título. E isso acontece por um motivo muito simples. A Ferrari, hoje, não enxerga a Leclerc como o cara que ela vai apostar todas as fichas. Ah, mas o Frederic Vasson trabalhou com o Leclerc já anteriormente, também já trabalhou com o Hamilton. E nós devemos dizer que o Hamilton é um sonho antigo da Ferrari, que nós já trouxemos várias vezes ao longo desses seis anos de canal. Esses rumores do Hamilton ir para a Ferrari é um sonho antigo da equipe de Maranello para ver se tira a Ferrari da fila. O Leclerc pode ser o futuro, só que esse futuro está demorando para chegar, para se tornar presente. E a Ferrari, que é um piloto que transforma as coisas de uma forma mais rápida. Você vai trazer o heptacampeão, que tem mais vitórias, mais pólis, mais pódios na história, que ainda está andando em alto nível, batendo de frente com outro piloto da geração, que é muito bem conceituado pelo público e pelos especialistas, que traz toda uma bagagem de conhecimento e que não vai ter muito mais tempo de Fórmula 1. Então, a hora de você fazer acontecer é 25 e 26. Quem sabe 27, porque existe essa opção contratual para o Hamilton. Mas tirando isso, nós não temos aqui um cenário favorável ao Leclerc, de forma alguma. Eu fico até curioso para saber como o Leclerc reagiu à notícia de que o Hamilton seria o companheiro dele. Quando chegaram para ele e falaram, ó, a gente não vai renovar com o Sainz e nós vamos fechar com o Hamilton. Porque isso, para o próprio Leclerc, cai como o seguinte. Eu não sou mais o primeiro piloto da equipe, se é que antes existia essa hierarquia, né? Porque entre o Sainz e o Leclerc, às vezes parecia a um, às vezes parecia a outro. Mas o próprio Leclerc deve ter sentido esse impacto de você pensar, poxa, agora que era para a equipe vir para o meu lado, ela está chamando um cara para tomar as rédeas da situação. É algo que pode vir a acontecer na Mercedes, por exemplo. Porque em tese é o momento do Russell assumir a equipe. Mas e se a Mercedes contrata, por exemplo, o Alonso? Aí o Russell já não é mais o dono da equipe. Você vai ter um piloto que já se coloca em posição de ser o dono da equipe por onde ele passou. Então, para o outro piloto, o psicológico também agora vai fazer grande diferença. Como o Leclerc vai reagir a isso na pista? Porque teve gente comentando nas redes sociais e eu tenho achado muito interessante esses comentários do seguinte. E se o Sainz bate de frente com o Leclerc de novo? Porque no ano passado, as últimas corridas do Sainz foram prejudicadas pelo carro danificado lá do Bueiro, que ele ficou com o carro danificado até a última prova. Os dois estavam pau a pau o campeonato inteiro ali. E se o Sainz bate de frente de novo com o Leclerc? E se o Sainz ganha do Leclerc de novo, como ganhou lá em 21, se não me falha a memória agora? Como é que fica? Como é que a cabeça do Leclerc fica? Poxa, eu não ganhei do Sainz, que é considerado um piloto por muitos inferior a mim. E agora eu vou ter que lutar contra o Hamilton? Contra o heptacampeão? Contra o cara que muitos têm como o melhor de todos os tempos? E se não for o melhor, tá na lista de melhores de praticamente todo mundo? Então o momento do Leclerc agora também se impor vai ser extremamente importante. Porque todo mundo achava que o Russell ia dar um pau. Todo mundo não, né? Estou falando assim, tinha um agente que achava que o Russell ia dar um pau no Hamilton e não deu. Aí agora o Leclerc vai ter que bater o Sainz por muito pra se manter ali por cima e vai ter que enfrentar o Hamilton no ano que vem. O Hamilton já chega com o status de primeiro piloto. O Hamilton não vai ter que conquistar o seu status. Não é um embate Vettel-Leclerc que o Vettel era o primeiro piloto. A Ferrari fez de tudo pelo Vettel no início. Quando ela identificou que o Leclerc estava batendo o Vettel, ela parou de ajudar o Vettel e aí até mandou o Vettel embora. Porque o que importa é o resultado na pista. Só que quando entrar no carro pela primeira vez, Lewis Hamilton será o primeiro piloto da Ferrari. Não vai ser o Leclerc. Se o Leclerc começar a bater o Hamilton com frequência, aí beleza. A Ferrari deve mudar a sua forma de trabalhar e de enxergar os pilotos. Mas no primeiro momento, você não tenha dúvida que Lewis Hamilton não vai ter que brigar pra ser primeiro piloto. Ele chega como o primeiro piloto. Ele não vai ser segundo piloto do Leclerc. O Hamilton não assinou com a Ferrari pra desenvolver o carro pro Leclerc. Ele assinou com a Ferrari pra ganhar título em 2026. O Hamilton assina com a Ferrari pra ter o último grande momento da carreira. Pra apostar no último grande desafio da carreira. Que é vencer um título em 26 ou no mais tardar em 27. Porque o próprio Hamilton sabe que não vai ter idade pra ficar mais 10 anos na categoria. Então o Hamilton assinou pra isso. E pode ter certeza que ele vai chegar na Ferrari com sangue nos olhos. Que ele vai chegar lá pra dominar. E já se fala, como citei em outro vídeo, que o Hamilton deve levar uma galera da Mercedes pra Ferrari. Ou seja, ele chega pra transformar o ambiente Ferrari num ambiente familiar pra ele. Num ambiente onde ele fica confortável. Onde ele consegue ter o comando das coisas. E é o que se espera de um piloto alfa, inclusive. Eu, se fosse o Frederico Vassori e tá chegando o Hamilton na minha equipe, eu ia deixar ele fazer o que quisesse nesse sentido. Você quer trazer o engenheiro de corrida? Traz. Você quer trazer o fulano? Traz. Você quer... Porque você tá falando de um gênio. E o Leclerc ainda não é um gênio. Ele tem potencial para ser. E eu falo isso por já uns 2, 3 anos. O pessoal pega no meu pé. Mas fato é, gostando ou não, que o Leclerc ainda não demonstrou o nível que se espera que ele chegue. Ah, mas não teve carro. Os pilotos que não tem carro conseguem mostrar também. O Verstappen mostrava. O Norris tá começando a mostrar. O Russell mostrou também durante a Williams. E, querendo ou não, andou bem também na Mercedes. Então, o Leclerc ainda não chegou no nível máximo que ele pode chegar. Assim como esses nomes que eu citei agora também ainda não chegaram. Mas é necessário ver uma evolução no Leclerc. E como ele ainda não é um gênio, você vai focar no gênio. No cara que vai te entregar resultado ali de forma mais certa. A não ser que o Hamilton tenha uma queda muito brusca de 24 para 25. Que pode acontecer. Já falei isso também numa outra ocasião. Pode acontecer de ele ter uma queda de rendimento por conta da idade, do físico, do reflexo. Isso é ser humano. E eu já até passei para algumas pessoas aqui que me pediram nas redes sociais vários estudos falando sobre os atletas de alta performance em relação a isso. Então, num primeiro momento, não ache que o Hamilton veio para a brincadeira, para encerrar a carreira apenas. Ele veio para ganhar títulos. Ele chega na Ferrari para ganhar títulos. O Leclerc tem que olhar e falar, pô, o cara chegou aqui, eu preciso andar no mínimo muito próximo dele. E aprender com ele, porque aí eu vou assumir essa equipe quando ele sair. Então, não é o momento do Leclerc liderar a Ferrari ainda. É um piloto que se esperava um pouco mais dele no embate contra o Sainz. Existem as falhas da Ferrari, sim. E nós conseguimos separar as duas coisas. Mas se o Leclerc quiser um título pela Ferrari, como ele tanto fala, vai ter que aprender agora com o Hamilton e passar mais esse período aí sendo um piloto que vai ter que lutar pela sua primeira posição. Mas é isso. Eu acho que eu poderia até ficar falando aqui por mais uns 10, 15 minutos, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo. Lewis Hamilton não chega para ser segundo piloto. É totalmente absurdo falar isso. Teve gente falando, ah, mas o Leclerc já é o primeiro piloto, o que a Ferrari está pensando? Bom, a Ferrari está pensando que ela não confia no Leclerc, é isso que ela está pensando. Eu acho que isso está muito explícito para todo mundo. E eu sei que vai ter gente aí nos comentários que vai discordar, você é bem-vindo a discordar sempre. Aí eu peço para que vocês não ofendam o outro, mas discordem aí, debatam os argumentos, que vai ser bem legal. O canal está aqui para isso, para a gente promover debate. Um grande abraço, valeu e falou!